Música Dominguinhos, Gonzagão, Mestres da Sanfuna Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido São aquele da rua, pode compreender Ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a data, mas tenho a soma pra consolar Andei só pela noite Cansei porró com os cachorros na rua Andei só pela noite Cansei porró com os cachorros na rua 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 Cansei porró com os cachorros